E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus locos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque as coisas, graças a Deus, tão melhorando pra gente, né? E minha cidade voltou de quarentena, galera, voltou de quarentena e eu quero mostrar isso pra vocês hoje, né? Porque eu fiz um vídeo aí, esses dias, mostrando a cidade de quarentena e tava muito vazia a cidade, a cidade tava deserta, assim, e no vídeo de hoje eu quero mostrar o jeito que já tá, depois que voltou, hoje é o primeiro dia que voltou e olha isso, já temos trânsito já na cidade, isso aqui vai virar uma loucura, né? Vai virar uma loucura e voltamos, moleque, ó o corredorzão, rolê de XJ, né? Do jeito que cês gostam, motovlogzão aí, ó, rolê de XJ, corredorzinho, tá de volta, moleque, tá de volta, na cidade de vocês, como que tá? Comenta aí pra mim se voltou ou se tá do mesmo jeito. Aqui em Londrina, pelo menos, reabriram todo o comércio, reabriram o comércio aí em Londrina e olha o jeito que já tá a cidade, né, meu? Já tá lotadinha a cidade, cheio de gente pra todo que é lado, só não tá cheio uma coisa, o tanque da XJ, tá na reserva, lembra o que eu falei pra vocês que tava na reserva? Já tem uns cinco vídeos, então continua na reserva, vai dar merda, vai dar merda, porque, olha lá, esse F-Trip aqui, ó, 0.7, ia dizer que eu andei 0.7 na reserva, eu já andei muito mais, porque tudo bem que eu desligo a moto, eu acho que esse negócio zera, então já andei uns 50 quilômetros na reserva, entendeu? E a reserva da XJ, dá pra dar uns 60, então vamos dar um rolê aqui, né? E vamos ter que abastecer, rapaziada, vamos ter que abastecer, porque senão na quarentena não vai ter gasolina pra andar, né, Cachoeira? Vai ficar sem gasolina pra andar. Tá lembrando pra vocês que tá saindo dois vídeos por dia aqui no canal, um meio-dia e outros seis horas. Às vezes pode acontecer de dar um atraso, tipo este, né? Pode acontecer de dar um atraso, acontece, falhas técnicas aí, mas meio-dia e seis horas da tarde tem vídeo novo, todos os dias. E, meu, tô fazendo muita coisa nova aqui no canal e eu passo aqui na frente dessa loja aqui do Carlinho, já começo a ficar meio perdido, tá ligado? Olha lá, olha lá, tá de recesso aí. E essa Lamborghini branca, gente, o que que eu faço? Eu tô apaixonado dessa Lamborghini branca. Será que vai ser essa o meu próximo carro? Olha isso, moleque. Será que vai ser esse o meu próximo carro? Quem sabe, né? Tô apaixonado por essa Lamborghini. Você é louco, esse carro tá falando, Venha, me compre. É, quem dera, não pudesse comprar, né? Uma Lamborghini. Mas quem sabe um dia, um dia eu vou conseguir, rapaziada. Um dia eu vou ter um negócio daquele ali. Um dia eu vou ter. Meu sonho e um dia eu vou ter. Um dia eu vou ter aquele ali, um Alambo, meu amigo. Enquanto isso, vamos curtindo o rolê aqui na cidade. Que ô trânsito, moleque, corredorzinho. Negócio voltou com tudo, hein, rapaziada? Voltou com tudo. Olha o movimento, mano. Sabe o que, tipo assim, que me deixa mais meio assim, assustado? É porque eu sei que o coronavírus não acabou, entendeu? Eu não sou esses ignorantes que acreditam em tudo que falam. E eu sei que aqui só voltou por críticas aí, a prefeitura e tudo mais. Mas o coronavírus não acabou, galera. Não acabou. Isso aqui me deixa meio preocupado. Porque, olha a movimentação, entendeu? E isso aí vai fazer que, né, aumente os casos dessa porcaria. Esse que é o pior. Mas vamos dando um rolê aqui enquanto isso, né? Enquanto a cidade tá aberta, temos corredor pra andar. Que é uma alegria maior que o de um XJT, do que ter corredor pra andar de moto. Entendeu? Então vamos que vamos. Aí, XJT feliz é XJT andando corredor, acelerando, cortando o giro, andando na reserva, né? Isso faz um XJT feliz. Cortando o giro, andando na reserva. Só alegria. Olha o jeito que tá lotada a cidade, rapaziada. Tá todo mundo na rua, mano. Olha o trânsito. Olha a motrona do cara ali, tio. Você é doido, moleque. Olha o mercado bombando mais que o carro da pamonha. Vixe, Maria. Será que vai abrir balada esses negócios aí também? Eu acho que isso aí não vai abrir tão cedo, né? Porque se abrir, já pode liberar o show do Gustavo Lima pra 50 mil pessoas. Isso não é verdade? Eu sei que, mano, eu tô doido também pra que volte as coisas 100% anormal. Quero sair com meus amigos, quero me divertir, quero ir atrás de uma namorada nos rolês aí, né? O meu sonho é arrumar uma namorada, vou conseguir. Só que as portas fechadas nas baladas aí tá difícil também, rapaziada. Não dá nem pra ir fazer um vídeo ali na porta da balada de moto, coisa e tal, assim, sabe? Tá complicado. Tô sofrendo, rapaziada. Tô sofrendo. Eu não acredito que vocês também estão loucos pra essas coisas melhorar logo e ficar tudo 100%. Agora eu tô com a Lamborghini na cabeça também. Ô, meu Deus do céu. Ih, aqui os carrinhos antigos. Vamos ver aqui os carrinhos antigos. Ih, aquele amarelinho ali. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Não sei quem curte aí. Eu não curto muito não, mas eu acho bonitinho, sabe? Eu não teria, eu acho. Mas eu acho bonitinho. Olha lá, aquele ali é o quê? Um Maverick, velho. Um Maverick eu curto. Eita, pica. Quase que eu caí aqui. Um Maverick eu curto, velho. Maverick é um carrão louco. A gente passou um Maverick pra Drift, galera. Maverick pra Drift, o negócio é ficar louco, hein? Nossa senhora. Estamos passando. Mas passa que passa aqui, né? Passa chacoalhando tudo. E perguntando aí se você já me segue no Instagram. Porque eu postei umas fotos lá pancadas. E tem uma galera que tá me seguindo lá, tá curtindo. Então eu quero convidar você que não me segue ainda. Vai lá no meu Instagram e me segue. Tô postando muita coisa lá. Aí ele mexe, a gente posta alguma coisa aí falando da moto, né? E falando em moto aqui, ó. Logo, logo. Vamos fazer um projeto nela. Só vou esperar aí a Today voltar. Na hora que a Today voltar, a gente vai pegar esse projeto firme aqui na XJ. E pode ser que eu tenha que trocar muita coisa aqui. Talvez comprar até outro tanque pra moto, tá? Talvez comprar até outro tanque, galera. Porque tô querendo pintar tudo, mano. Tô querendo dar aquela mudança radical, tá ligado? Aquela mudançona radical. Eu não sei se, tipo assim, se ficaria legal deixar esse aspecto branco do tanque aí. Mas, enfim, como a Today estragou, esse projeto acabou ficando um pouco congelado agora, né? No momento. Ô, tristeza. Eu tava gostando tanto, tava tão animado. Tava tão animado. Eu já tinha visto já com o bochecho, entendeu? E eu já tinha até falado aí, rapaziada, que a cor verde nas rodas e nos kits tinha bombado aí na votação. E o azul também. Só que eu comentei do dourado, né? Dourado. Pra gente pegar e fazer um dourado aqui na XJ, que eu acho que ia ficar legal um dourado, né? Mas não um dourado que já fizeram, né? Que eu já vi que, que nem o Renato já teve a moto com dourado, a LN, o Chavão. Então, dependendo do jeito que eu pintar, vai ficar igual as motos que os caras já pintou. Então, eu tô pensando num jeito de dourado diferenciado, já que é a minha ESP, né? E esses modelos aí que eu falei, não são ESP. Então, dá pra gente fazer um negócio um pouco diferenciado aqui, que reproduz o nosso nome certinho, né, moleque? Não sei, o douradão, eu acho muito bonito. Eu acho uma cor linda, mano. Eu acho uma cor linda nas rodas, no kit. Eu acho linda. Eu pago um pau pra essas XJ aí que tem. O dourado, eu acho muito bonito. Então, eu acho que seria uma cor legal, sabe? Eu acho que seria uma cor legal, mas ninguém também tem verde nem azulzinho, né, galera? Então, pode ser que dê um talento aí. O que vocês acham, né? O que vocês acham? O que vocês acham? Deixa aí pra mim nos comentários, que eu vou estar lindinho aí. E logo, logo, acho que tudo aí já tá de volta, né? Já se passou aí uma semana que ela tá lá na Outro Giro e provavelmente até o final de semana ela vai estar em casa, tá? Provavelmente até o final de semana ela tá em casa e vai voltar mais forte. Só pra avisar. Vai voltar mais forte. Vai voltar diferente. E aí os projetos podem voltar ao normal, tranquilo. Mas enquanto isso, mano, enquanto isso, vamos esperando ansiosamente, né? Tô aí esperando aqui, triste, ansioso, remorso. Ai, meu Deus, quebrei a moto. Mas acontece. Acontece. Fazer o quê? Acontece. Aconteceu. Quebrou. Agora tem que esperar a bichinha voltar, né? Esperar. XJ tá dando aí pra começar esse projeto. Quando a Tudê estiver em casa, a gente começa o projeto da XJ. E já tem que começar a marcar uns duelos de Tudê também, galera. Porque o negócio ficou bruto e tava andando demais. É sério, tava andando demais. Infelizmente no dinamômetro deu ruim. Parece que deu uma falta lá de gasolina e bum! Quebrou o brinquedinho da NASA. Mas quem nunca quebrou nada antes? Fala pra mim, né? Eu nunca nem tinha quebrado o motor direito antes. Aconteceu pela primeira vez. E é verdade. Foi a primeira vez que aconteceu isso comigo. Antes nunca tinha acontecido. Nunca tinha fundido um motor assim. Desse jeito. Porque aqui, ó. Aqui tá uma cacete que nem uma... Tadinha, né? Corte de giro 24 horas por dia. E acelera. E faz não sei o que. Entendeu? Essa é a vida da XJ. E ela nunca quebrou. E na Tudê, galera. Tem gente que fala, ai, que ele fez não sei o que. Não sei o que. Não cuida. Mas eu também não esforcei o motor assim também não. Não fiquei cortando o giro judiando da moto não. Não fiz isso aí não. Se eu fiz, mostra o vídeo pra mim. Eu não fiz, velho. Entendeu? E na hora que eu passei no dinamômetro, o motor tava quente. Tava com óleo. Completamos o óleo pra não ter problema de faltar óleo. Então foi feito todo o cuidado. O negócio estourou mesmo. Deu falta e já era. Oxé. Não é porque eu destruí. Você acha que eu vou destruir a moto? Você acha que eu vou ficar cortando o giro na Tudê toda fuçada preparada igual eu faço aqui? Não vou, pô. Não vou. É diferente o negócio. Então, pode crer que, infelizmente, ficou da falta que deu. Bum. Estragou. Estragou. Mas não tem problema, né, galera? Não tem problema porque nós estamos com uns mecânicos top. Top. E, mano, o negócio vai ficar louco. O bicho vai pegar na hora que a bichinha voltar. Vamos desafiar ele, ó. O CB300, tipo aquela ali, ó. Vai tomar ali coco da Tudê. Entendeu? Vai tomar ali coco. Eu tô louco pra fazer esse vídeo aí da 300 versus da Tudê. Porque eu já fiz já uma vez. Antes da Tudê tava com o motor do jeito que tava. Tudê só tava lá com o kitzinho da CRF 230 antes, né? E deu pau na CB300. Só não deu pau de final. De final começou a perder depois do 100, né? Mas deu pau. Então, agora, vai engolir. Vai engolir, entendeu? Eu tô pensando, tipo assim, né? Tem que pensar em umas motos mais fortes pra não ir brincar. Não sei se dá pra jogar muito forte assim também, né? Mas eu quero pegar umas motos fortes. Tipo assim, pelo menos a XT. Pelo menos a XT pra não ir se tentar. Eu acho que a briga vai ser boa. Porque a XT não é muito andadeira assim, igual os outros acham que é. Não é. A XT não anda tudo isso. Então, eu acho que a XT, mano, vai engaçar. E esse, mano, aqui, será que ele empina? Ó a traseira da luz de freio dele, toda raspada, velho. Tá raspada até a caixa de entrega. O mano é doido. A placa toda arralada. Aí sim, é o Grau. O Grau? É o Grau. Esse é do Grau, fi. Você é louco. Tudo raspado a traseira da moto ali, mano. Tudo raspado. Pessoal de máscara na rua. Todo mundo pá de máscara. A zona lá. Vai ver as máscaras. Você é louco, cachoeiro. Você tá maluco, hein? Até que dia será que vai ficar reaberto isso aí? Ou será que vai ficar reaberto pra sempre, galera? Será que agora vão encontrar uma cura que acaba com tudo isso e tira a gente desse desespero? O que vocês acham, mano? Eu acho que vai aparecer. Só que vai demorar mais um tempo, hein? Eu acho que vai demorar mais aí uns dois mesinhos e ir pra as coisas ficarem tranquilos, infelizmente. É o que eu acho. Não sei. Deixa nos comentários aí também, né? Porque loucura, velho. Loucura, loucura. Ih, moleque. Por hoje eu acho que é só, tá ligado? Meio dia, 6 horas da tarde. Vídeo novo aqui no canal. Não perde por nada. Porque tem cada vídeo louco aí que tá saindo. Então não perde. Esses projetos que eu falei logo, logo vão ser concluídos. Vai dar tudo certo. Tanto da XJ, quanto da Today, quanto de tudo. Até da Titã abandonada, né? A Titãzinha abandonada. Eu vou reformar ela e a bicha vai ficar brava. Bom, então vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima enganóis. Valeu e fui!